Opa pessoal, quem fala aqui é Vinicius e nós vamos para mais um vídeo super interessante. Hoje nós vamos falar dos tipos de offlane, beleza? Não é um guia de offlane, como jogar de offlane é os tipos, é como você se comportar com tal tipo de offlane, beleza? Então eu vou falar aqui dos tipos e aí vocês nas suas partidas, para não ficar perdido, você vai lá e pega o offlane que o seu time precisar, que a sua composição for melhor, beleza? Bom pessoal, vou botar um jogo de fundo aí do offlane e o primeiro é o offlane de sustentação. Esse offlane geralmente é um offlane tanque, que ele aguenta muita pancada, né? E ele faz itens de sustentação, de auras, beleza? Ele vai fazer mecas, vai fazer cachimbo, vai fazer todo tipo de aura que você imaginar aí, beleza? Então heróis como Underlord, como Darkseer, eles são heróis que não contribuem muito para iniciar, não contribuem muito para contra iniciar ou dar muito dano. Eles contribuem mais com itens de utilidade, beleza? Vão ajudar o seu time a sustentação. Então, para quem está em bracket menor, antes de falar todos os outros, esse é o que eu mais recomendo para você subir de MMR e sem querer ficar pegando mid, HC, entendeu? Então você vai lá, pega um offlane de sustentação, começa a tirar itens para o time, junta com o seu time e, pô, pancada nos caras, sobe, torre, quebra tudo, beleza? Então você vai ser o offlane de sustentação. Vamos para o próximo. O próximo é o offlane iniciador. Ele é o mais usado, ele é o mais, digamos, mais picado, entre aspas, é o que mais o pessoal usa. É o herói que geralmente ele tem skills single target, não single target, mas as skills deles, a maioria das vezes, você vai conseguir pegar um ou dois heróis. Não é aquele super ultimate, tipo do Enigma, do Magnus, ok? O iniciador seria o quê? Seria um Beastmaster, um Batrider, um Axie, um SK, beleza? Então, esses são heróis que iniciam e eles não têm um poder grande de quebrar teamfight, mas eles iniciam para com que o core, algum herói mais forte, chegue e faça o que tem que fazer, né? Matar o herói inimigo. Então eles iniciam essa TF, geralmente, como eu disse, são heróis de single target e alguns conseguem pegar ainda mais de alguns heróis. Bom, pessoal, agora vamos para o contra-iniciador. Antes de falar sobre o contra-iniciador, eu vou dizer para vocês que um herói não quer dizer que ele se encaixe em um só desses, beleza? Um de sustentação pode ser um iniciador, pode ser um contra-iniciador, pode ser todos ao mesmo tempo, entendeu? Eu só estou dizendo os tipos e quais são os mais destacados naqueles tipos. Como eu disse no iniciador, Batrider, Axie, SK. Sustentação, Darkseer, Underlord, beleza? Então não quer dizer que o offlaner seja exatamente esse, seja exatamente do que eu estou falando. Então vamos que vocês vão entender. Contra-iniciador é aquele famoso offlane que espera tudo acontecer, o pancadão acontecer e ele tem uma super ultimate. Tem uma ultimate que se alguém iniciar no seu time, eles vão ter que ficar fora de posição. Não necessariamente ter que ficar fora de posição, mas quando alguém inicia, você tenta matar um herói, geralmente você se preocupa com aquele herói que está na frente e fica fora de posição, digamos, você fica junto com o outro herói. Então fica três juntos, quatro juntos, coisas que um Enigma, um Magnus, eles conseguem tirar proveito muito bem disso. Então ele contra-inicia, ele não vai começar a TF, porque se ele começar, ele geralmente não vai pegar o time desprevenido, ok? Como eu disse, Magnus e Enigma pode ser um iniciador? Pode. Só que a maioria das vezes vai ser um contra. Ele vai ficar escondido na fog e esperar a pancadaria acontecer e depois eles vão lá, mete o ult e acaba com a TF. Então contra-iniciador, beleza? Agora, o Ganancioso são heróis que precisam de muitos itens. Esse não é o mesmo tipo dos que eu disse antes. Esse Ganancioso, ele é uma forma de jogar como offlaner, beleza? Então, alguns offlaners como Furion, como Enigma, Furion, Naturalist Prophet, não sei se o pessoal conhece, são heróis que eles precisam de itens. Esses outros heróis, alguns outros offlaners, eles não precisam tanto de itens para ser efetivo no teamfight, ou ajudar o mid, ou ajudar o carry, entendeu? Então, os Gananciosos, os heróis grid, né? Eles vão ter que tirar item. Então é uma obrigação sua dar um jeito de ter item no jogo. Se você pegou o Nature, você tem que ter item. Você tem que brigar, você tem que puxar, fazer o que o herói tem que fazer, porém, você tem que fechar itens. É a questão do Enigma também. Você pode ver até os jogos aí da Pain, né? Que eles pegam bastante heróis gananciosos na offlaner. Um exemplo também, Omni. E o Omni também é um de sustentação, então é por aí. Mas ele também é ganancioso, dependendo da composição do seu time. Então, o Ganancioso, ele vai ter que tirar itens. Então, é uma obrigação sua você ter itens, porque se você tá buscando farm no mapa, quer dizer que algum herói, algum core seu vai ficar com menos espaço pra farmar. Então, você tem que ter isso em mente, beleza? Então, quando você pegar um herói que tem que farmar, farm direito, brig direito. Você não tem que ficar reclamando que seu carry não tem tanto item, ou seu mid não tem tanto item, beleza? O outro é o Pusher. O estilo do Offlane e Pusher é o clássico, né? Natural Profit, Beastmaster. São heróis que têm um poder muito grande de quebrar torres. Jaquiro também já foi Offlane há um tempo aí. Tem pessoas que usam também. Então, são heróis que conseguem quebrar torres muito rápido. Conseguem fazer Rocham, conseguem ajudar o time com isso. Então, dependendo da composição do time, se for uma boa, você pega um herói Pusher, beleza? Então, são heróis que conseguem puxar torres. E por último aqui, pessoal, eu vou dizer o linha de frente. Geralmente, o linha de frente é um herói sustentação, beleza? É um herói que está ali simplesmente pra conseguir colher informações do tipo inimigo. Ele sabe que ele não morre tão fácil. E ele sabe se ele for startado. O problema é porque eu sou tanque, eu sou ultra full item, eu tô full resistência. Vocês não vão me matar rápido. Então, ele vai na frente. Ele não starta, ele não tem muitas skills de startar. A habilidade de começar uma TF, né? De paralisar um herói, stunar ou coisas do tipo. Ele fica na frente justamente pra conseguir informações. Um exemplo do Underlord, beleza? Ele vai na frente. Dependendo, se você estiver numa smoke, óbvio que ele não vai porque ele não inicia. Ele não tem stun. Ele tem aquele posto de malícia que não é um dos melhores stuns. Mas como eu digo, quando você vai puxar uma torre, ou quando você tá fazendo um objetivo, o linha de frente, esse herói linha de frente, ele vai buscar informações sabendo, né? Entre aspas, que ele não morre tão fácil. E se ele for focado, vai ter uma contra-iniciação atrás, beleza? Então, galera, pra não estender muito o vídeo, esses foram os tipos de offlane. Se você acha que tem algum outro tipo, ou algum subtipo, né? Vamos dizer assim. Você coloca aí nos comentários, se você achar legal. E deixa seu like aí, fortalece o nosso canal aí, pra gente conseguir crescer junto. E se inscreva no canal também, beleza? Então, eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. E aí